E aí E aí e eu sou uma Cleia r né GK MacLei primeira volta aqui é essa daqui eu vou lá pessoal vamos dar a volta aqui e aí pessoal beleza não é com isso eu estou bem-vindo aqui nosso canal aqui no todo ontem está aqui as ontem ser de 350 cara eu não achei a pedaleira tão ruim para mim não que eu sou alto em me surpreendeu deixa baixar mais a câmera um pouquinho para gravar E aí e ligar a moto dá um toque não ainda tá com um toque ali e oi 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 e eu vou ficar junto com o lipa trilho 40 cavar os ontem r-350 o cara pedaleiro não é ruim não hein caraca a bicha acelera em caraca bicha acelera muito muito olha e a pedaleira é bem confortável confortável para mim aí é bem confortável vamos ver se ela faz de manobra muito fácil de manobra é muito tópico muito fácil fazer curva caraca pessoal muito tópico muito tópico mesmo cara aceleração forte responde tudo a mão lá vai você sente que ela tem potência e tem um toque você sente o toque dela o toque dela é muito tópico é um toque bem responsivo responde bem é uma moto mal mal criada ela responde ela responde o freio motor dela é muito bom tu solta ela segura bem estanca muito legal muito legal muito legal vamos lá vamos soltar quarta marcha poderia ter baixado tá baixando a velocidade eu acho que vou ter que frear mas é não precisei reduzir para primeiro e segunda vou deixar cair segundo devagarinho ó ela dá o tranco dá o solavão que responde bem é ela dá o solavão que responde muito bem tô me sentindo no Rio de Janeiro os carros jogando em cima das motos eu achei muito 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 cara que moto e vocês sabem que eu sou um cara vocês sabem que sou um cara cabaço que eu ando de boa que eu não sei correr mas é acelera e dá uma confiança e é muito fácil de pilotar tem aqui o negócio do radiador muito interessante cara cara eu me oferece a r e tal e as pedaleiras cara são tão confortáveis quanto na lander não tô achando a jta as pedaleiras são tão confortáveis quanto da lander é um pouco mais alta né que ela fica né mas a posição olha o freio motor dela eu gosto muito de testar o freio motor de moto porque vocês sabem que eu gosto de ir em serra né apesar de andar de bola devagarinho e tal agora vocês sabem que eu gosto de ir na serra e como tô de moto de marcha e tem que testar o freio motor né e aqui por exemplo né dando a minha realidade que eu que era anterior que era a Serra do Rio que eu tô Petrópolis Teresópolis Campo do Jordão você consegue descer aqui no freio motor sem acelerar e ao mesmo tempo controlando bem a velocidade para poder no no né tem uma certa economia de combustível a essa essa eu não consegui pegar essa para pilotar freio bom freio bom o cabeça tá puxando a gente vai puxando também e é a moto muito fácil para você como vá para você deitar ela olha pessoal é uma moto espetacular essa r e se eu fosse um cara que não tivesse que ir São Paulo ela entraria na briga né que São Paulo essa remota aqui infelizmente elas vão ser bem bem visadas ó quinta marcha subindo a 30 km por hora não tem tudo não engenharia só um pouco aqui o acelerador e ela tá respondendo muito bem e agora não adianta quase parando mesmo assim quarta ó dizer 20 km 19 km por hora em quarta avó aqui é um subidão na GoPro não dá para vocês verem ó ó caraca cara responde muito esse motor cara aqui tá acostumado com o Lander né a gente tem uma boa melhora apesar que eu tô com hoje eu vim com com a Himalaya e tem bastante torque mas essa aqui supera o torque da Himalaya também a Himalaya só vinte e pouco casal também né mas é uma treia você vê ali em quinta marcha 20 km por hora ali na subida foi em quarta foi e aí eu ia ficar para trás que eu pensei não só devagarinho e tal só quer mas eu tô acelerando junto com o cabeça aqui do grupo essa essa aí eu queria testar mas eu não consegui pegar e não passar um quebra-mola aqui rápido e ele tá de raia-busa a busca não tá ele tá de sxf mil é de ventura essa lá olha como é que é bonita essa daqui ó como é que era bonita muito bonita essa essa é ali que vem a s vem a ver vem todas elas te viram aí as imagens o cara é muito bacana e vamos lá aqui ó essa moto aqui acelera faz com você sabe que eu sou né piloto tiozão comecei a pilotar com 40 anos não é 39 anos e tem seis meses exatamente então não sei fazer essas curvas deitando e tal na rodovia eu faço as curvas normalmente 100 110 120 de repente na moto do pneu né né as condições do pneu se o pneu muito fino e tal ah ela tem a freagem de emergência a escuta vai na frente porque não tem marcha aí vai acelerando cara eu tô em quarta e ela tem a força que é assim lógico que nesse percurso aqui não dá para testar só isso precisa de um percurso rodoviário né em questões de jornal de rodovia tem condições não mais eu não acelero assim né eu tô acelerando mais porque tô aqui em teste que ficou um rapaz ali na frente que ele acelera onde pode acelerar né mas eu tô aqui andando de boa e quinta marcha baixa rpm né uma tá acho que tá no quinta quatro mil rpm ali né você vê é um é uma moto que tem uma boa elasticidade aí no no câmbio né e essa é ela tem a pedaleira traseira elétrica tu aperta o botão aí sai a pedaleira o outro trazer logo ali a reconhecer e no vídeo da viagem para casa vocês vão ver que eu vim aqui nesse burro aqui tava fechado eu tive que voltar por lá embaixo por lá embaixo no mcdonald's e tal então esse pedacinho aqui já conheço já sou local dessa rua aqui desse pedaço é uma devagarinho normal e bem devagarinho e passando logo as marchas para poder ter um maior consumo menor né consumo de combustível o cara como ela faz curva fácil e não daria para ver por isso que o rapaz veio devagar cara muito top o freio dela muito bom e a posição é boa só que você fica na posição assim mais para frente né atacado para frente porque o guidão mais baixo botar o raiz aqui para mim por exemplo daria perfeita que vem com os fios também justinhos aqui né não sei se daria para colocar um raiz aí se ficaria complicado tem que mudar cabo né mas é que tem uma sobra aqui de cabo dá para subir ali uns os dois centímetros não é da para subir e aí já ficaria na posição mais ou menos aqui assim ó já melhoraria muito conforto se fosse que meu caso é cidade-estrada e rodovia né eu gosto muito fazemos vídeo rodovia bom então olha só tô pegando aqui eu pegaria aqui assim ó é poupar esse pouca coisa cara mas dá um conforto uma diferença aqui no braço muito boa assim bem positiva né a diferença bem positiva suspensão achei boa lembrando pessoal só um cara pesado né eu peço aí por volta de 150 kg espero que eu tenha emagrecido mais um pouquinho e ai não deu para dar aquela aceleradinha mas essa moto aqui olha confortável eu tô achando o banco dela bem confortável é oi 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 botar no modo esporte eu não a minha tá no modo o que e esse daqui de cima caraca o modo esporte oi e caraca anda muito é muito para mim não vai tomado é comer a é muita coisa é gente com o homem para mim olha que eu estava no modo é com a pessoal eu não estava pelo tanto no modo esporte Caraca Vamos subir aqui direto Olha, suspensão Boa, amortecedor Nem senti o negócio ali Nem senti Nem senti É tipo um treino ali pra correr o portão Muito boa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de dar o like, curtir, compartilhar Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações Quando postar novos conteúdos, valeu? Cara, moto muito top Vou fazer o que eu não faço Que é desligar aqui no corta-corrente que eu não gosto Ó, pezinho Muito boa É isso aí pessoal Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Teste raiz dessa bela moto Até o próximo Tchau, tchau